Olá, tudo bem com vocês? E gente, a primeira coisa que vocês repararam aqui é meu cabelo, né? Bom, eu fui cortar em um salão com uma cabeleireira profissional chamada-se Itla, eu recomendo. E gente, é no centro de Curitiba, se não me engano. Eu vou fazer um outro tipo de jogo. É, bom, um novo quadro aqui no canal. Que, bom, vai ser simplesmente... Ah, não. Olha o que que tá ali na loja. Pra quem acompanha o Clash Royale, não sei se tem gente acompanhando. É um jogo multiplayer, onde você pode jogar com outras pessoas, com seus amigos. Todo mundo, eu acho. E gente, eu quero fazer uma coisa aqui. Não sei se vai ser possível. Participar de um torneio. Mas, se eu não me engano, ele é só pra pessoas que tem nível 10. E eu tenho um nível muito mais baixo do que isso. Meu nível... Epa, eu vou sair daqui. Aqui. Epa, eu vou mordar um pouquinho a câmera que tá misturando aqui. Deixa eu deixar a câmera aqui, ó. Melhorou, melhorou. Estou nível 6. E, gente... Eu vou abrir um bão dourado aqui. Abriu o bão dourado. Eu não sei se eu fico... Fazendo isso. Vou mudar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui não extrava ninguém. Deixa eu ver. Eu queria esse bão lendário, mas... Eu não tenho... Eu não tenho 500 gemas. Tô chorando agora. Brincadeira. Tô chorando mesmo. É claro que eu não tô chorando. Mas, gente, baú lendário. Vem cartas lendárias, como mineiro, outras coisas. Eu não tenho 500 gemas, o que é bem possível de ganhar. E eu tô enrolando demais. Eu vou jogar. Vou deixar aqui um bão pra abrir. Vou começar. Vamos lá. Espero que dê sorte. E o primeiro adversário que encontramos vai ser... Zeus, cê tá de brinca. Brincadeira com a minha cara. Encontramos a pessoa que vai nos enfrentar. Vai ser Zeus. Mas, com o nosso canal, a gente consegue enfrentar ele. Vamos primeiro mandar aquele clássico esqueleto aqui pra defender o corredor dele, né? Corredor. Muita dor, né? Rimou aqui. Vamos lá. Tá com os servos. Beleza. Eu taco o mar. Em seguida, a P.E.K.K.K.A. Se eu tiver elixir. Na frente, né, Lucas? Aí! Deu tudo certo. Vai! Nossa! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha isso! Já manda um caçador atrás. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Vai ajudar pra caramba. E se a gente puder... Ele ferrou com tudo. Não, não ferrou, não! Vai que a gente... A gente leva! A gente leva! A gente leva! Ai! Por pouco! 418! Já ia ser tão sem graça a batalha se a gente levasse. Vou lançar príncipe aqui. Uh! Fiz errado! Nem sei mais o que eu fiz aqui. Mas, Brasil, eu fiz o que eu fiz. Eu gastei o zap, que é uma coisa muito importante, gente. Triste. Se esse cara levar a minha torre... Eu não vou deixar. Eu vou impedir você com minha... Linda carta chamada C.P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Logo atrás. Ai! Ai, 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 ai. Peraí que isso daí não acabou. Boa! Boa, 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 boa! Boa! Beleza! A gente não vai conseguir chegar, mas beleza. Ai, 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 o cara... Mesmo daqui a gente ainda consegue levar. Tô dizendo que é impossível, não. A gente consegue, Brasil! Dezoito, dezoito, dezoito. Defende com tudo agora. Defende com tudo. Não, 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 não. Obrigado. A gente ganha essa partida com sucesso. A Mini P.E.K.A. dele não teve como. E ainda manda um zap por cima dele. Primeira vitória. Certinho. A vitória, ó. Baú de ouro, meu amigo. Coincidência, coincidência. Baú de ouro é muito bom, né? E, bom, eu quero ver. O torneio começa a dez horas. Deixa eu ver aqui. É, realmente, começa a dez horas. Vou sem enrolação. Vou mais pra mais uma batalha. A gente tem que fazer as coisas rápido aqui, né, Brasil? Vamos ver qual o nosso adversário. Nós... É, Fred, né? Aquilo lá que dá jumpscare em todo mundo. O cara já começa, né? Começa na... Oh, né? Meu amigo, eu não tenho como defender isso. Então eu tô fazendo melhor que eu... Não vai dar. Beleza, beleza. Eu fiz o que eu pude. Não foi a melhor... O melhor combo, mas eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude. Minha mini peca ainda conseguiu bater. É, minha mini peca é boa. Por isso eu sempre confio nela. Vai. Peca, peca, peca. Boa! Você sempre me ajuda. Mas pra que esse dano todo na minha peca, né? Beleza. Acabaram com a minha peca, eu acho. Sem chance. Mas ele não vai impedir a gente de ganhar essa partida, né? Ou vai? Não sei. Vamos dar um príncipe. Se eu não me engano, ele vai mandar os esqueletinhos. Eu já vou preparar aqui. Aê! 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 Bate! Bateu! 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 Vai, gente! Vai, 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 vai! Ah, não! Por duzentos! Você tá de brincadeira com a minha cara? Ah! Tá bom, né? Vamos dar um mago aqui que ele consegue. Ai, 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 ai. Vai, vai, defende, 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 defende. Não defendeu. Ai, 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 ai. O que eu faço agora? O que eu faço? Hum, não, 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 não. Quer saber? Eu vou deixar ele atacar. Pode atacar aí com a tua mini peca e faz o que se quiser. O importante é agora. Ah, não, maldito, maldito. Para com isso. Minha torre, não. Beleza. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. Mas quem vai ganhar nesse negócio agora. Agora, por que estão de sorte? Ai, eu tô aqui. Meu mago muito errado. Edu, não, mundo, não. Eu não quero que eu dê empate agora. Não, peca. Peca, aguenta, pô. Vai, esquiritinho, vai. Ah, não vai dando no jogo. Servam que vocês lutaram muito bem, meus amigos. 700 de vida por pouco que a gente não vence. Beleza, né? Uma batalha boa. Gostei. Bom, não teve muito o que fazer agora nessa partida. Eu acho que eu completei uma missão. Eita. Não. Hora, hora. Falta oito cartas. Cartas, tipo, rara. Pra mim completar a missão. Gente, eu vou deixando o vídeo pra aqui. Senão, vai ficar muito longo. E a maioria de vocês não vai querer assistir. Então, falou. Fui. Tchau.